Olá meus amores, nossa receitinha de hoje é de uma farofa de cuscuz super fácil e deliciosa, vamos lá? Em uma vasilha vamos adicionar 200 gramas de flocão, sal a gosto e 125 ml de água E vamos misturar bem até toda a água secar Quando chegar a este ponto vamos adicionar todo o flocão em uma cuscuzera Agora é só tampar e esperar nosso cuscuz ficar pronto E cuscuz é um prato tradicional, aproveita e me conta como você faz cuscuz aí na sua casa Em seguida vamos adicionar o óleo e colocar a banana comprida e mexer bem até dourar E desde já quero agradecer a cada um de vocês que sempre estão aqui nos acompanhando E agora que está prontinha vamos reservar esta banana Aproveita e me conta de qual cidade que você está nos assistindo para que eu possa estar mandando aquele beijo especial para você Vamos adicionar 100 gramas de beijo e vamos mexer bem até que fique dourada Depois vamos colocar uma calabresa picada Vamos abrir um espacinho aqui no meio e acrescentar 2 ovos E vamos dar aquela mexida e mexer tudo muito bem Não deixe de fazer esta receitinha aí na sua casa e me conte nos comentários o que você achou Vamos colocar meia cebola picada Vamos colocar meio tomate picado e misturar tudo muito bem Vamos continuar mexendo até tudo se misturar muito bem Agora vamos adicionar o nosso cuscuz em um recipiente Vamos abrir um pequeno espaço para adicionar nossa mistura Depois vamos acrescentar esta mistura em nosso cuscuz Vamos mexer bem até que tudo se misture Agora vamos acrescentar aquela banana que nós separamos Aproveitando aqui quero mandar um beijo em especial para você que sempre está aqui nos acompanhando Vamos colocar cheiro verde por cima para dar aquele toque final mas fica da sua preferência Agora está prontinha nossa maravilhosa e deliciosa farofa de cuscuz Aproveita e compartilhe esta receitinha super fácil com os seus amigos Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui Essa foi nossa receitinha de hoje Fique com Deus e até a próxima